Para você que se liga nas redes sociais da Educador, a reunião ordinária do Conselho Comunitário de Segurança, o Consegue Central, aconteceu nessa creche no residencial Morada das Acácias. Cerca de 40 pessoas, entre membros do Poder Legislativo, Executivo e das Forças de Segurança do Município, participaram do encontro, que contou também com a presença da população. Um dos assuntos tratados no encontro foi com relação ao pancadão do Ernesto Kiu, que está perturbando o sossego de moradores daqui, do Morada das Acácias. A pessoa que reclamou foi informada que o caso será passado para o comandante do policiamento da região do bairro, do Ernesto Kiu, já que a área pertence a outra companhia da Polícia Militar. Quanto o pancadão, por vezes a gente acaba não tendo o número suficiente de viaturas para atender a todos. Então, assim, a gente prioriza as ocorrências de maior gravidade, às vezes uma violência doméstica, uma alcança de roubo que está acontecendo no momento, e por vezes acaba faltando a viatura para fazer esse atendimento. Sem contar que a gente precisa de muitas viaturas para poder atuar no tipo de violência dessa no pancadão. Mas essa não foi a pauta principal do encontro, não. Há mais de dois anos, o Conselho vem reivindicando junto à Prefeitura a instalação de um ecoponto no bairro dos Pires, zona rural de Limeira. Por meio de seus representantes, a Prefeitura informou que o processo de desapropriação da área está na Secretaria de Negócios Jurídicos. Entre outros assuntos tratados, no encontro de hoje, também aconteceu a aclamação do advogado Cláudio Zalaf para mais um mandato como presidente do Conselho. Em força de lei e regulamento, existem duas formas de ocorrer as eleições do Conselho. através de sédula eleitoral, quando tem mais de uma chapa escrita, ou por aclamação, quando tem apenas uma chapa escrita. No caso, nessa eleição em específico, só teve uma chapa escrita, que é por aclamação, a chapa só de palmas. Cada um de nós fazemos a nossa parte, o mais importante é fazer a nossa parte. O que a gente faz, tem boas coisas, tem críticas e não críticas. É como um jogo de futebol, tudo ganha sempre. Então a gente teve muitas coisas de sucesso, muitas coisas que não deram certo. Nós pedimos que eles conseguiram, mas nós temos que continuar com ele. Uma meta que é o lixão do bairro dos Pires, que é uma reivindicação antiga. E também tentar silenciar um pouco mais o barulho da comunidade, sobretudo na Avenida Canadá, que é na Belinho mesmo. E as reivindicações que vieram, nós vamos tentar solidarizar e resolver individualmente cada pedido. Enfim, a comunidade vem ao Conselho Comunitário, faz as reivindicações e nós transmitimos às autoridades locais. As reuniões do Conselho Comunitário de Segurança Central o Consegue acontecem de forma itinerante e sempre as últimas sextas-feiras de cada mês. Todas as nossas reuniões contam com a presença obrigatória da Polícia Civil e da Polícia Militar. Mas todos os demais membros da Prefeitura comparecem. Nós conseguimos fazer as reivindicações. A ELECT comparece, os departamentos da Prefeitura comparecem, a Guarda Municipal comparece, o Meio Ambiente, enfim. Todos estamos segregados e agregados no sentido de que possamos fazer um bom trabalho em benefício da comunidade. Educadora Educadora Educadora